Eu vim pra gastar, eu trabalho pra isso, tá ligado? Eu tô ligado e eu não tô ligado, né? Eu trabalho pra gastar, entendeu? Se vocês quiserem aí, eu posso até desenrolar umas notas pra vocês aí. Que palhaçada é essa? O que é que tu tá fazendo aqui? Eu tô, mas meu amor aqui, ó. Quer dizer que tu tá com ele agora? É isso, tu tá com ele agora, é? Salve, galera! Como é que vocês estão? Começando um vídeo novo aqui no canal. Então é isso, já deixa o teu like, inscreva-se no canal, que é esse botão vermelho que tem aqui embaixo. Também me siga no Instagram, que é esse que está aparecendo aí na tela, arroba Thiago Jair, portanto, porque quando o YouTube não manda a notificação pra vocês, tô avisando lá, hein? E pra essa pegadinha eu chamei ele... Eu sabia que eu ia te contar, Thiago! Quer dizer que tu tá aqui com essa palhaçada. Tá gravando, hein? Sabia que tá todo mundo assistindo essa tua palhaçada que tá fazendo aí? Jesus do céu. E agora o que é que eu faço? O que é que você já deu vergonha agora, pô? O link do canal dele vai estar aqui na descrição, pô. Ô, Thiago, mas tu desculpa... Não, não era pra tu fazer isso não, pô. O cara tava tudo assistindo ali, pô. Oxi. Tudo bom? Beleza? Uai, é aqui, no mercado mais próximo. Mercadinho? Sim. Infeira? Sim. Supermercado? Sim. Qual a idade de vocês? A minha é... 50 e a sua? 50? Você sabia que tá na hora de mudar de vida já? Eu ia, pô. Arrumar um homem feito eu assim, rico, bombado. Bombado? Rico? Sim. É nada. É sério. Tá querendo é uma rica. Não, eu trabalho pra isso, pra ter dinheiro. Eu vim aqui pra cidade pra gastar mesmo, entendeu? Eu vim do Rio de Janeiro. Aí eu tô querendo mulheres assim, com idade mais avançada, porque é o meu feitiço, entendeu? É, vocês querem mudar de vida, não? Querem. Vocês vão ficar nessa? O que significa isso? O que significa isso? O que significa isso? Onde é que fica aqui o antigo asa branca? Sabe onde é que fica? Ali, amigo. O que é que lá tem umas negras? Eu tô querendo gastar dinheiro, entendeu? Desse? Eu tô com ela. Trabalha pra isso, né, meu irmão? Tá certo. O que é que tu tá fazendo aqui? O que é que tu tá fazendo aqui? Como tu me achar assim? Como é que eu te achei? Tu tá dizendo que tu vai me enganar, é? Tá dizendo que é assim, é? O que é que você tá fazendo aqui? O que é que você tá fazendo aqui que você não me avisou? Eu quero saber porque que eu me avisou que você ia sair, Tiago. Explique. O que é que você tá fazendo com ela? Tá aqui. Não. Explique, Tiago. Eu tava sentando no trecho. Não, sempre dá desculpa, o problema é esse. Calma, amor. Eu não tava dizendo a vocês que namoravam. E ela o tempo todo dando em cima de mim aqui, eu dizendo eu não quero, eu não quero. Calma, meu rei. Beleza, meu rei? Tá bom? Ó, onde é que tem um lugar que tem umas negra aqui pro canal? Eu cheguei aqui na cidade agora, eu tô procurando umas negra, tá ligado? Eu tô com dinheiro pra gastar, boy. Bagulho doido mesmo. Eu vim daquele modelo, cheio de dinheiro e pá, cê vê, eu jogo isso aqui, tô nem aí. E aí, onde é que tem umas negra massa aqui? Rapaz, oi, você tá vendo? Oi? Mas negra é boa mesmo, boy? Eu vim pra gastar, eu trabalho pra isso, tá ligado? Eu tô ligado, eu não tô ligado, né? Eu trabalho pra gastar, entendeu? Se vocês quiserem aí, eu posso até desenrolar umas notas pra vocês aí. Vocês tão trabalhando aí no escorre, né? Vai aqui, né? Que palhaçada é essa? O que é que eu tô fazendo aqui? Como eu tomei a chá, assim? O que é que você tá fazendo aqui, Tiago? Eu tô mais meu amor aqui, ó. Quer dizer que tu tá com ele agora? É isso? Tu tá com ele agora, é? O que é que você tá fazendo? Você tá bebendo com o meu dinheiro, Tiago! Eu não tô acreditando nisso, não, Tiago. O que é que tu viesse fazer aqui, Tiago? Tu nem me avisou, tu não fez nada, Tiago. Não, não, menino. Como é que tu me achou? Como é que eu te achei? Não, não. Tu tá me fazendo de palhaça. Não, eu tô aqui com o meu namorado aqui. O que é esse, cara? Cheio com você. Como é que tu faz o negócio desse comigo? Tu tá me fazendo de idiota, rapaz? Ele faz mais gostoso que você. Vai pra lá, meu Deus. Ele tá botando em cima de mim, dizendo eu não quero, eu não quero. Me explica isso, Tiago. Me explica isso, Tiago. Não, não é aquele negócio desse, não, Tiago. Tu deu todas as vezes que tu tome desgraça, tu só vai atrás de mulher. O que é que você tá fazendo com a minha vida? Olha pra que eu pego na volta, Tiago. Deixa eu explicar. Ela disse que tinha feitiche menino mais novo, entendeu? Eu tô querendo mulheres assim, com idade mais avançada, porque é o meu feitiche, entendeu? Eu disse que tinha feitiche menino mais novo, entendeu? Aí eu tava... Foi isso mesmo? Foi assim? Não foi assim que aconteceu? Não, não. Então, vamos embora. Agora vocês falaram, né? Não, você é lindo, maravilhoso. Quando ela viu minhas correntes, minhas cordas, ela disse, é um desse que eu quero. Quer dizer que você gosta de pegar novinho, é? Eu não. Eu acho que... Amor, quer isso, amor. Vai ficar, né? Pera aí, pera aí. Você, eu começo com você depois. Eu começo com você depois. O que é que ele é seu? Eu não disse a você que eu ia deixar você pra ficar com ele? Engraçado, eu te banco, desgraça. Eu te dou tudo, tu só tá assim por causa de mim. Explica a tua situação de olho, vice. Explica, não é a primeira vez que eu vejo ele com mototaque, não, vice. Explica. Esse aqui, ó. Olha, vamos deixar ele aí, vamos dar uma voltinha? Deixa ele aí falando, ó. Ele não, né? Que não dá nem pra falar ele contigo. Vamos, amor. Oxe, oxe, oxe. Ele faz melhor. Qual é a sua ligação com ele? Eu sei que... Não, vamos embora. Ele não caiu mais, não. Então, vamos embora. Vamos embora. Depois não venha me chamar de amor, viu? Não, eu mesmo. O nosso problema é ter que agente agora. Eu e você. Vem cá. Diga, explica a ele o que foi que eu falei, vá. Eu olho pra corrente dele, ele chegou conversando, a gente tá mandando ele embora. Ai, meu Deus. Quem banca as coisas dele? Sou eu. Eu que banco. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu que banca as coisas dele. Você pediu um beijo meu aqui, não? Deixa eu te conversar, minha mãe. Vem cá. Olha o carro aqui, amor. Olha, ela disse, sabe o que ela disse? Ela disse, isso novinho, é tão gostoso. É que eu... Não foi? Foi não, meu filho. Explica aí, tu explica. Foi o que ele disse? Oh, vida, e como é que fica na situação? Não, 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 não. É tu, porra, né, que tá mandando as coisas, hein? Olha, vê só, vê só. Ontem você me comeu. Ontem? Ai, tão maluco, rapaz. Bom, eu acho que pelo jeito eu tenho que ficar assim, né? Me dá só um beijinho. Vamos, 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 vamos. Eu tô tão bom assim com você. Eu largo ele e fico com você. Eu largo ele e fico com você. Vai estar com ele não, né? Quero não, quero não. Nojento. Tá certo. Não me assume, não me assume. Tchau. Cachorro. Cachorro. Vem cá, vem cá, vem cá, tá nervoso, eu sei que você tá nervoso. Ei, eu tenho um amigo que nem você. Olha, vamos embora, vamos embora, que eu não quero coja não, porque já tão mentindo. Isso pra mim é que vocês estão fazendo negócio de caloteira, viu? Você não, também não. Isso que você fez é negócio de caloteira. Eita, vô. É negócio de caloteira isso, senhora Fê. Não, não, vamos embora. Não, vamos, 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 calma. Oxe, você sabe que eu me amo. Oxe, calma, me dê a mão, meu amor. Olha, quando eu fui pra ali com ele, eu tive uma ideia pra gente fazer um trisal, e aí? Nós três. Eu gostei de tudo. Olha, bota ele na frente, tu atrás dele, eu atrás de tu. Fica atento e fica atento pra um trenzinho, entendeu? Um trenzinho, é sério. Tá viajando, hein? Vem aqui, é que eu sou pra sempre. E aí? Vamos? Sacada, sacada. Olha aí, olha. Imagina tudo de noite só aqui, olha. Imagina. Chama a moça, não, porque você me chamou eu, viu? É que eu tenho um canal de irmão no YouTube lá. Me liguei, pô. Aí a pegadinha é o Ocho tentando, aí daqui a pouco chega ele, como se ele me bancasse, tá ligado? Olha, tem nenhum problema com a brincadeira, não? Não, tem. Ei, meu rei, desculpa aí, viu? Tá ali, ó. Tá uma pegadinha, meu. Eu até me liguei, pô. Beleza, pai? De boa, de boa. E é, né? Olha, tem duas câmeras filmando vocês. Uma aqui. Tá com a boca, e vai. Olha, olha, olha. E outra ali, do outro lado da linha. A da linha me liguei, mas a da linha me liguei. Olha, tem nenhum problema com a brincadeira, não? Não, pai. Boa. Mas e aí, pai? Beleza, pai. E o pobre quer não matar o pegadinho, não. Olha, é um canal de um moleque. Que coisa é, que linda? Agora tá vendo. Agora tá vendo. E o brinco dele. Escuta, escuta. Isso aqui, isso é uma pegadinha que a gente tem um canal. Eu sabia, eu tava desconfiada que isso aqui. Olha, tem nenhum problema com a brincadeira, não? Olha, o câmara ali filmando ali, tá vendo? Ali, ali, ó. E aqui também. Rapaz, rapaz, olha. É doido. Lindo. Olha, papai, vai cá. Olha, tá com ele. Beleza? Dá um chão, dá um chão pra câmera lá. Dá um chãozinho. Dá um chãozinho.